Já estão presos dois suspeitos de assassinar um rapaz neste domingo na cidade de Nanuque. Segundo a polícia, um deles era foragido da justiça. Outras duas pessoas continuam sendo procuradas e o Fantoni vai contar sobre isso. Fantoni, semana passada eu disse pra você, será que começou essa onda de novo em Nanuque? Você disse, ô Nicole Mendes, por enquanto não, mas não sei não, hein, Fantoni? Nicole Mendes, a polícia já deu a pronta resposta, não deveria ter acontecido o crime, mas a regra é aquela sempre em Nanuque. Cometer o crime, pode ter certeza, vai pra cadeia, e foi o que aconteceu. A polícia já identificou a quadrilha suspeita por esse homicídio na cidade de Nanuque, terceiro homicídio em menos de uma semana. O Eric Sena Coelho, de 24 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa. Ele, ao perceber que o imóvel tinha sido invadido por três pessoas, ele tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi alvejado por disparos de arma de fogo, morreu no local. A polícia começou a fazer os levantamentos e, imediatamente, através de informações de pessoas que não quiseram se identificar, passaram as informações para que a polícia pudesse identificar os dois primeiros suspeitos. Em princípio, tudo começou por conta de que um suspeito, ele convocou os outros três para participar dessa empreitada criminosa na cidade de Nanuque. Isso porque ele tem um relacionamento com a ex-mulher da vítima. E aí, há uma informação de que essa vítima teria, em algum tempo, não muito distante, em algum tempo passado, não muito distante, passado com uma moto em alta velocidade, próximo desse suspeito, parece uma tentativa de atropelamento, uma coisa assim, e o rapaz ficou chateado com essa situação. Então, ele resolveu chamar mais três pessoas para ir até a casa do Eric Senna, para tirar a vida dele. Só que a polícia conseguiu informações a respeito de dois suspeitos, que já estão recolhidos. Um terceiro e um quarto já estão identificados. Um deles é foragido da justiça, a polícia vai conseguir levá-lo daqui a pouco para a delegacia. Então, por enquanto, nesse terceiro crime, Nanuque viveu uma fase de quase seis meses sem crimes de homicídio. E aí, o detalhe, Nicomédias, é que durante esses seis meses, quase não se falava no assunto, as pessoas não se manifestavam. Aí, porque deu uma sequência agora de três crimes, aí pensar que a violência voltou, a polícia já está atenta, a polícia civil, a polícia militar, já estão sendo articuladas ações conjuntas. Mas, nesse caso aí, a PM já deu a resposta. Prendeu dois suspeitos e os outros dois identificados. Quem sabe ainda no decorrer dessa semana, a gente fala a respeito da prisão desses dois, Nicomédias.